A aura demoníaca de Zoro sempre foi um grande mistério, sua intimidação era tão absurda que ele chegou ao ponto de fazer uma usuária da fruta Logia não conseguir nem mesmo reestruturar seu corpo após um golpe, isso sem Haki. Mas então aprendemos que essa aura era Haki do Rei e tínhamos todas as respostas, pelo menos até hoje. Chifres estão nascendo na cabeça do Zoro, mas o que isso significa? Um preenchimento do anime ou poderia ser algo a mais? Quem sabe o sangue dos demônios das frutas correndo em suas veias e o Zoro pode realmente ser meio demoníaco? Quero saber mais sobre esses mistérios envolvendo Roro no Azurmi? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, o NPC 1060, muito legal. Estava bem ansioso pra ver esse episódio animado, pra ver mais sobre o Kouzaburu, porque aqui temos a explicação definitiva de como as espadas amaldiçoadas realmente funcionam. Inclusive eu trouxe pra vocês aqui até algumas maldições que são exclusivas de cada uma das lâminas e mais ainda. Chifres nascendo na cabeça do Zoro. Conseguiu ver essa cena no episódio passado? O que isso significa? É um preenchimento? Um filler? Ou pode ter algo a mais? Uma dica preciosa deixada pelos animadores de que o Zoro esconde o seu sangue demoníaco. Tem uns negócios bem legais aqui, assiste até o final desse vídeo porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é membro da pior geração, já sabe, né? Espara o like pra dar uma força. E agora com vocês tudo sobre o NPC 1060. Então vamos lá, meus amigos. Começamos nosso episódio com o Zoro. Se lembrando da outra parte de sua conversa com o Hitetsu. Em que a Wado, Ichimonji e Ema foram realmente feitas. Forjadas pelo mesmo ferreiro lendário chamado Shimotsuki Kouzaburu. Que é o fundador da vila do Zoro. Que então conecta essas informações sobre a origem de suas espadas. E como elas foram parar no East Blue. Zoro primeiro se lembra dele ensinando a palavra proibida Sunati, a Momonosuke. E como ele aprendeu essa palavra de um velho. Ele mesmo nunca a utilizou. Voltamos ao passado onde o Zoro lembra que nunca soube o nome daquele velho. Que estava sempre no litoral pescando. E só no dia da sua morte, Zoro descobriu que o velho era avô de Kuina. Ele é Shimotsuki Kouzaburu. Que quebrou as leis e deixou o país de Oana a mais de 50 anos. Depois de perder novamente para Kuina, o Zoro segue para o litoral pra continuar treinando. E lá ele encontra Shimotsuki Kouzaburu. Primeiro de tudo é que ficamos sabendo pelo SBS 96 a linha temporal de Kouzaburu. Forjando o Ema e deixando o país de Oano. Sabe o que é mais épico aqui galera? O outro já desenhou no SBS também as espadas do Zoro se elas fossem humanos. E a Wado Ichimonji tem o rosto de Kouzaburu jovem. Zoro pergunta ao velho se ele já foi um samurai. Já que todos no dojo dizem isso. E Kouzaburu diz pra ele não ficar fofocando sobre isso. Ou então a marinha pode vir atrás dele. O velho não quer muita conversa e o manda embora. Mas vendo o Zoro treinar, lhe dá duas espadas de treino. Junto com um grande ensinamento. Ele nos revela o que realmente são as espadas amaldiçoadas do mundo de One Piece. Espadas são ferramentas pra tirar vidas. Criadas pra matar pessoas. E os ferreiros forjam espadas para tirar o maior número de vidas possível. Não existe outro propósito. E cada espada tem sua própria personalidade. Que um espadachim deve aprender para superá-la. E as vezes uma espada perigosa é chamada de espada amaldiçoada. O que é uma grande tolice. Porque ela é perigosa apenas por cumprir seu propósito. E fracos não podem manejá-las. Mas é por isso que eles a chamam de amaldiçoadas. A mais intensa das criações de Kouzaburu foi Eima. O rei do submundo. Então o que na verdade é uma lâmina amaldiçoada galera? Apenas uma espada feita para cumprir seu propósito. E se um espadachim vacilar perante seu espírito e presença. Ele vai morrer empunhando a lâmina. Não importa o seu grau. E disso nasceu as lendas que as espadas eram amaldiçoadas. Que os usuários, os portadores morriam com essas espadas. Quando na verdade eles não tinham dominado completamente a lâmina. Ou seja, espadachins fracos que tem medo das espadas. Não podem controlá-las. E é por isso que elas são amaldiçoadas. Inclusive cada espada tem um tipo de maldição. Pegamos a Sandai Kitetsu. Que foi amaldiçoada por ser dita cortar excessivamente. E matar o seu dono. Mas o Zoro não teve medo. E deixou que ela cortasse o seu braço. Quando a lançou no ar. E por ele não temer, a lâmina não amaldiçoou ele. Não foi apenas sorte. Ele realmente dominou a maldição por desafiar ela. E agora com Emma. A maldição é muito mais perigosa. Porque ela drena todo o seu haki. E porque o Zoro estava sendo derrotado pela maldição da espada Emma. Por tentar conter o haki que a Emma tentava drenar. A solução é apenas entregar o que Emma pede. Todo o seu haki. E não lutar para conter ele. Então desde que o Zoro não tenha medo de ser drenado. Até secar por conta do seu haki saindo. Em troca ele não vai ser amaldiçoado. E Emma vai devolver o haki. Bom, voltemos ao presente. O Zoro finalmente entendeu tudo. E ligou que Emma é a espada feita pelo velho da sua vila. O rei do submundo. Espadas famosas estão sempre vigiando os humanos. E vão escolher um espadachim que acharem adequado. Como disse em Pomatsu. Lá em Log Town. Uma espada escolhe seu portador. E Emma o está testando. Zoro agarra Emma e seu braço volta ao normal. King para bem na frente do Zoro. E então temos uma das melhores cenas de todo esse episódio. Zoro libera toda a sua aura. O seu haki. E ao invés de tentar contê-lo. Alguns subordinados dos piratas das feras. Começam a espumar pela boca e caem desmaiados. O haki do rei do Zoro é liberado em novos níveis. King o questiona se ele pretende se tornar um rei. E Zoro sem entender apenas se lembra das palavras de Luffy quando se juntou a sua tripulação. O maior espadachim do mundo é ótimo. Qualquer coisa abaixo disso para acompanhar o rei dos piratas seria um dilema. Zoro tem uma promessa a cumprir. Tanto a seu capitão quanto a sua melhor amiga. É incrível como o Zoro tem um grande nível de haki. Mas ainda não está tão consciente dele até esse ponto. Ele usou a azura com o haki do rei em Kaido. Sem nem mesmo saber que tinha haki do conquistador. Definitivamente parece que ele está deixando de conter seu haki agora. E liberando ele completamente para a Ema e as suas outras espadas. Controlando perfeitamente. Mas o Zoro nem mesmo sabia sobre isso. Apenas abriu a válvula. Porque quando o King lhe pergunta sobre se tornar um rei. Ele fica inicialmente surpreso antes de responder. O que parece indicar que ele está realmente falando sobre o seu grande sonho. De se tornar o maior espadachim do mundo. Quando o King apenas está se referindo ao seu haki do rei. Então espadas amaldiçoadas, explicadas e Zoro finalmente liberando o seu haki do rei. Vamos a uma parte muito legal. Alguém com um haki de observação com mais de 8 mil. Conseguiu enxergar esse frame no episódio 1059. Exatamente quando o Zoro perde o controle de Ema e um golpe de King o acerta. Sim meus amigos. Temos chifres desenhados nessa cena. E isso é muito interessante. O que é isso afinal? Apenas um filler do episódio ou o Zoro pode ter um segredo oculto? Primeiro que sejamos verdadeiros. No mangá não temos Zoro com chifres nessa cena. Mas quem garante que a equipe de animação não deixou alguma dica de algo que pode acontecer no futuro? Isso aqui já aconteceu antes. Ok? E uma coisa é fato. O Zoro sempre usa a bandana quando fica sério. Seria esse o motivo? Esconder que nascem chifres quando usa todo o seu poder? Poderia de alguma forma ter ligação com o sangue Oni? Quem sabe Zoro ser meio Oni inclusive? Um olhar mais atento aí na testa dele em algumas cenas. Você vai ver essas duas linhas que podem facilmente ser recortes de chifres. E a bandana cobriria sua real natureza. O Zoro inclusive tem um golpe chamado Onigiri. Que obviamente é uma piada com o bolinho de arroz famoso. Mas também significa cortador de Onis. Ou cortador de demônio. Esse ponto se torna mais curioso quando olhamos por toda essa temática do Zoro desde a sua introdução. Eu posso citar algumas passagens bem legais aqui. Primeiro temos o Kobe explicando quem é Zoro pra nós. Ele diz que as pessoas o chamam de demônio na forma de humano. Depois da luta de Zoro contra On lá em Skypiea. Zoro diz sua icônica frase de que nunca rezou a Deus. E claro, Azura. Na primeira vez que o Zoro usa esse golpe ele invoca o espírito demoníaco. E o próprio Kaido nos diz que Azura é a manifestação do seu haki do rei. Agora temos Eima, o rei do inferno. E a tripulação do Luffy tem essa temática. O clã D é inimigo dos deuses. Robin é uma criança do diabo. Brook pode invocar o gelo do inferno. Mas e se essa aura e poder demoníaco do Zoro for algo mais literal? Quem garante que os Onis não existem? Mesmo se são ligados aos demônios das frutas do diabo. E Zoro pode inclusive ao fim da jornada criar o Makuma no Mi com a manifestação de Azura. O espírito demoníaco na forma de uma zona mítica. Confesso pra vocês que eu não tenho o costume de olhar os adicionais que o anime insere. Mas esses chifres do Zoro nesse frame realmente me deixaram com uma sensação de algo a mais. Um prenúncio quem sabe. Seu ancestral Ryuma era conhecido como o deus da espada. E Zoro agora vem pra ser o maior espadachim do mundo nessa era. Repetindo o feito dessa lenda. Porém em um lado completamente oposto. Ele caminha para se tornar o verdadeiro rei do inferno. A personificação da lâmina mais poderosa. O próprio demônio da espada. Legal esse frame de colocarem chifres no Zoro. Seria algum tipo de prenúncio ou foi apenas um filler? O que você acha? Eu fiquei com uma sensação estranha. Confesso pra vocês. Depois que me mostraram e alguém conseguiu enxergar exatamente nesse frame chifres aparecendo no Zoro. Algumas teorias bem antigas começaram a voltar principalmente sobre essa aura intimidadora do Zoro. Que é muito poderosa. E todas essas ligações demoníacas que ele tem. É apenas uma coisa pela tripulação do Luffy com toda essa temática? Sol, Lua, Deus, o Diabo? Sim. Mas e se o Zoro tiver algo a mais? E se esses Onis, conforme o Kaido diz, forem algo que realmente existe no mundo e não apenas uma manifestação, uma palavra que ele utilizou para mostrar como ele é tenebroso e demoníaco? Será que Zoro é meio Oni? O que você acha? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui nos comentários. E também deixa aí se você acredita que o Zoro tem chifres na sua cabeça e a bandana é para cobrir esse poder oculto. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um likezão também para não saber, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.